Opa, passando aqui no começo do vídeo pra avisar, passem lá no servidor do Discord aqui, né, se você quer encontrar alguém pra jogar Terraria com você, seja mobile ou seja PC, passe aqui no Discord, né, Terraria Brasil, que tamo sempre lá, eu inclusive tô lá e lá você vai encontrar gente pra jogar, é isso, então bora pro vídeo! Opa, fala aí, servidores aqui, é mais um vídeo do canal TZKZ, mano, e dessa vez vou mostrar pra vocês as roupas mais bonitas do pré-hard mode, ok? Mas antes, né, um avisinho rápido, a gente vai precisar pra fazer as roupas de um tier, tá, bem simples de fazer, só com madeira numa mesa de serragem, e a gente vai precisar, né, desse item aqui que eu esqueci o nome, mano, deixa eu ver até o nome do item, máquina de tintura que a gente compra com o NPC das tintas, né, e a gente vai precisar disso, então, bem, vamos mostrar armaduras aqui pra vocês, armaduras não, as roupas, né, perdão, eu sempre me confundo, então se eu falar armadura eu tô querendo dizer roupa, ok? Bem, tamo aqui com a primeira roupa que é a roupa do Protetor Florete, temos aqui, né, a roupa do Capricórnio, a roupa do, da TVzinha, né, eu chamar de Homem TV, e temos aqui, né, a roupa do Errante, né, temos aqui, né, a roupa do Coisa da Praga, esqueci o nome, Cortador da Praga e do Viajante do Tempo, ok? E eu vou ensinar vocês a fazer cada uma delas, mas antes, deixa aí no comentário qual dessas roupas aqui, né, é a sua roupa preferida, essas roupas aqui foram, é, sorteadas, né, teve um evento no Terraria, onde os criadores, onde, tipo, o público mesmo faziam umas roupas, e aí os ganhadores desse evento, né, teriam as suas roupas no jogo, e tá aqui, né, e eu vou mostrar como que faz, isso daqui já faz um tempinho, já tem umas atualizações atrás, mas bora lá. Bem, pra gente fazer a primeira roupa, né, que é a roupa do Florete aqui, né, a gente vai precisar do que? A gente vai precisar de 20 vidros, 10 blocos de terra, 1 nascer do dia, né, que é aquela florzinha que spawna no bioma normal, a gente vai precisar de 20 sedas, 10 blocos de terra, 15 blocos de terra, perdão, 20 sedas e 15 blocos de terra. Aí a gente vem aqui no Tier, e a gente vai conseguir, né, craftar a roupa completa, aqui, ó, o elmo, o peitoral e a bota. Vou até vestir ela aqui pra vocês verem como fica em mim, olha só, no caso eu tô com a botinha aqui, né, vou até desequipar. E tamo aqui, né, com a roupa, como você pode ver quando a gente anda, né, até mexe aqui a florzinha. E é isso, essa aqui é a roupa, né, do Protetor Florete, bem simples de fazer, uma das mais fáceis de fazer, na minha opinião, é a mais fácil. Agora vamos pra algumas um pouquinho mais complicadas, tá? Agora a gente vai pra roupa, né, do Capricórnio, galera. Também é fácil, mas é um pouquinho mais complicado. Pra gente fazer a roupa do Capricórnio, galera, deixa eu deixar minha roupa de lado aqui. Pra gente fazer a roupa do Capricórnio, a gente vai precisar de 20 sedas, vão precisar de 5 estrelas caídas e uma tintura prata, ok? Eu já vou falar das tinturas pra vocês no final do vídeo, tá, como você consegue elas. E bem, pra peitoral a gente vai precisar de 15 coral, vai precisar de 5 estrelas caídas. E pra bota a gente vai precisar de 20 sedas, 5 estrelas e uma tintura prata novamente, né, igual. Na verdade eu acho que esse aqui é o capacete, perdão, né, eu acabo me botando na ordem errada as vezes. Mas bem, ó, capacete, né, 15 corais, 5 estrelas e a gente, né, consegue fazer o elmo de Capricórnio. Agora, né, o peitoral, 20 sedas, 5 estrelas e uma tintura prata, a gente faz o peitoral de Capricórnio. E aqui é a mesma coisa, né. E é isso. Opa, meu Deus, eu fiz 2 peitoral, véi. Mas bem, pra fazer o peitoral a bota a mesma quantidade, vou até pegar a bota daqui, com licença. Opa. E essa, né, roupa tem um especial nela. Que, é, você tem que equipar ela manualmente, por quê? Ó, temos aqui, né, a versão com pé e a gente pode ter, né, a versão com cauda. Pra gente ativar a versão com cauda é só a gente clicar com o botão direito e ela vira uma cauda, ok? Como vocês podem ver, ela vira uma cauda aqui. E aí você escolhe, né, qual que você quer. Pra você, né, trocar, é só você dar um clique no direito e ela se transforma, né. E aqui a gente tem, né, com a versão com a bota, que eu acho também bem mais bonitinho com a bota, hein. Não ia falar nada não. Mas bem, agora a próxima roupa, né, vou até desequipar essa aqui. A próxima roupa é a roupa da TV, tá? Do cara da TV. Bem, pra fazer ela já é um pouquinho complicado também. A gente vai precisar de 10 vidros. A gente vai precisar de 10 fios. Os fios a gente compra com a NPC mecânica, tá? É bem de boa, é só comprar com ela. Não tem segredo nenhum. Agora a gente vai precisar de 20 sedas, uma tintura roxa, que eu também vou explicar no final do vídeo, como consegue. A gente vai precisar, né, de 20 sedas também e outra tintura roxa pra gente fazer, né. A TV a gente vai fazer com 10 vidros e 10 fios. A jaqueta, né, a gente faz com 20 e uma tintura roxa. E a bota também, né. A gente faz tudo no tier. E aqui a gente tem, né, a roupa da TV é bem bonita. Como você pode ver, né, você vai andando com uma televisão bugada na cara. Mas é isso, não tem nada de fora isso, mas é uma roupa bonita. Não pode negar que é bem bonita mesmo. Agora a gente vamos pra próxima, tá? A próxima roupa, tá, é a roupa do errante, tá? Que é essa roupa aqui, que tem até uns vagalumes em volta. Pra gente fazer essa roupa, galera, vou até excluir essas daqui pra não ocupar espaço. Bem, pra gente fazer essa roupa a gente vai precisar de 10 blocos de argila, 3 vagalumes que a gente encontra, né, pela noite. A gente pega com pulsar. A gente vai precisar de seda. Vamos precisar de mais, né, 3 vagalumes. E 20 sedas novamente. E mais 3 vagalumes. E a gente consegue, né, fazer a roupa aqui, ó. Temos aqui, né, o chapéu. Feitoral. E a calça. Vamos equipar aqui. E bem, como a gente pode ver, estamos aqui com a roupa. E quando a gente fica parado, né, vem esses efeitinhos de vagalumes em volta. É bem bonita essa roupa aqui, de verdade. Eu acho ela bem bonita também. Mas não é a minha preferida. A minha preferida é de Capricórnio, tá? Já deixando aqui pra vocês. Falem aí qual é a sua. Mas bem, a minha é Capricórnio. Beleza, agora vamos, né, pra roupa da Praga, galera. Essa roupa aqui também é muito bonita. E provavelmente vai ser uma das preferidas da maioria, tá? A roupa da Praga, pra fazer, a gente só pode fazer essa roupa se for o bioma de Carmin. Se o seu mundo for Corruption, vai ser essa roupa aqui do viajante, ok? Bem, pra fazer a roupa da Praga, tá? A gente vai precisar de 10 vértebras, 10 ossos, 20 sedas, 10 vértebras e uma tintura preta. 20 sedas, 10 vértebras e outra tintura preta. E a gente vai conseguir, né, fazer aqui a roupa do Portador da Praga, tá, galera? Vou até fazer ela completa aqui. A botinha. Beleza, eu vou até equipar ela aqui pra vocês verem como ela funciona. Ela fica com foguinho atrás. Essa aqui é muito bonita, de verdade. Elas são as mais dark, assim, né? Mas, mano, muito, muito bonita essa roupa aqui, tá? Agora vamos pra última roupa, tá? Que é a roupa do Viajante do Tempo. A gente vai precisar de 10 sedas, 10 ossos, 20 sedas, 10 carne podre. Essa aqui é só na Corruption, né? E uma tintura preta. Mais 20 sedas, 10 carne podre e outra tintura preta, né? Deixa eu pegar aqui. E a gente consegue fazer, né, aqui a roupa do Viajante do Tempo, tá? Que tá aqui o capuz, o manto, né? E a bota, né? Barra calça, não sei dizer. Mas tá aqui, ó, como você pode ver. É um bicho, né, que tem 3 orbezinhos de fogo aqui. A perna também é meio de fogo. Ele vai andando aqui também. Bem bizarro e bem bonito também, né, galera? Como você pode ver, ó. Muito, muito chique. E foi todas as roupas aí. Agora eu vou falar um especial sobre alguns itens, né? Principalmente a tintura, tá? Bem, as estrelas, eu acho que todo mundo sabe como consegue. Você consegue as estrelas, né, de noite, elas caem. São estrelas cadentes, né? Cai pelo mundo, você só coleta. Pra gente fazer, né, a tintura roxa e a tintura preta, a gente vai precisar matar bichos do oceano, tá? A tintura preta é uma lula e a tintura roxa é tipo um caracol. Vou deixar aí na tela pra vocês, pra não ter dúvida. E a gente vem aqui, né, na máquina de tinta e consegue fazer, né, tinta roxa e consegue fazer, né, tinta preta. E beleza. Agora, né, o coral, você encontra também quebrando os corais lá embaixo da água do oceano, do seu mundo, tá? Os vagalumes aparecem de noite no seu mapa. Tem uma chance deles aparecerem, você só coleta ele com a pulsar. A carne podre, dropa dos mobs da Corruption. A vértebra, dropa dos mobs do Carmin. O osso, né, a gente consegue lá no templo do... Do templo não, da dungeon do esqueletron, né? Quando a gente vence o esqueletron e pode explorar lá os esqueletos de lá, dropa. O fio a gente compra com a mecânica. E a tintura prata a gente compra com o NPC de tintas, tá, galera? Então, é isso. Não tem segredo, todos os itens aqui bem explicadinhos. Se eu deixar alguma coisa passar, deixa aí nos comentários que eu vou tirar sua dúvida. Então, não se preocupe. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu. Me diga qual é a sua roupa favorita, porque eu tô curioso, mas a minha é do Capricórnio, hein? Mas é isso, galera. Muito obrigado por quem acompanhou. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.